eu era abundante sou abundante e sempre serei abundante eu era abundante sou abundante e sempre serei abundante eu me sinto confortável com abundância de dinheiro eu me sinto confortável com abundância de dinheiro agora estou no caminho do sucesso felicidade e abundância minha prosperidade é ilimitada minha prosperidade é ilimitada e eu sou imã de dinheiro eu sou imã de dinheiro e eu absolutamente atraio abundância eu absolutamente atraio abundância gosto da minha prosperidade e compartilho livremente com o mundo gosto da minha prosperidade e compartilho livremente com o mundo eu sou uma pessoa amorosa e abundante eu sou uma pessoa amorosa e abundante eu vejo oportunidades ao meu redor eu vejo oportunidades ao meu redor eu me permito ter as coisas boas da vida e as aprecio eu me permito ter as coisas boas da vida e as aprecio me cerco de pessoas e oportunidades favoráveis à abundância me cerco de pessoas e oportunidades favoráveis à abundância a prosperidade é atraída para mim a prosperidade é atraída para mim as oportunidades flui para mim com facilidade as oportunidades flui para mim com facilidade a prosperidade está viva em cada área da minha vida a prosperidade está viva em cada área da minha vida eu me permito prosperar abundantemente eu me permito prosperar abundantemente eu me permito prosperar Ты gasto no futuro você tem investimento você tem a mais te deixa de sentir Obrigado.